Se você quer conhecer um destino lindo, com maravilhosas finículas, deliciosos e premiados restaurantes e a poucos minutos de Santiago do Chile, então você tem que visitar Mendoza. Fica comigo! Olá, eu sou o David Gormaz do blog Lake Chile e se você ainda não conhece a gente, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Se você não quer perder nenhum de nossos conteúdos, se inscreve agora no nosso canal e ativa o sininho para ser o primeiro em receber as atualizações. Olá, Lake Chile amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui no aeroporto internacional de Santiago, sabe onde? Aqui na JetSmart, porque daqui a pouco a gente vai pegar um voo inaugurado para a nova ruta de JetSmart Santiago-Mendoza-Mendoza-Santiago. E para você que está planejando uma viagem para Santiago do Chile, mas quer dar um pulinho extra a ir cruzando a cordilheira para Mendoza, eu quero te contar se é uma boa experiência e o que você tem que fazer para completarla. Tradicionalmente, os Lake Chile amigos alugavam um carro em Santiago para dar um pulinho para Mendoza, cruzando a cordilheira dos Andes. Mesmo que o caminho é de tirar o fôlego por sua beleza, muitas vezes por condições climáticas, como a neve ou chuva, o caminho fica interditado, às vezes por vários dias, e na temporada alta pode pegar longas filas na aduana, o que atrapalha bastante a viagem. A JetSmart, uma companhia low-coast, acabou de lançar uma nova ruta Santiago-Mendoza, que em tão só 35 minutos de voo, você já consegue chegar no destino. É muito engraçado, já que o piloto dá as voas-vindas e aos poucos minutos já está falando que estamos pousando no aeroporto. O aeroporto de Mendoza é bem pequeno, o que facilita a saída com bastante rapidez, e o bom, que em poucos minutos já consegue chegar no centro da cidade. E depois de 35 minutos de voo, chegamos em Mendoza, e vou te falar, está quente? 34 graus, e já estamos de noite, olha só, mas o que parece, a noite promete. E não estava errado não, a noite prometia, e muito. Fomos conhecer o renomado Francesco Ristorante, e como você já pode ir imaginando, a especialidade da caça é a comida italiana. Com mais de 70 anos de tradição, a família Barbeira tem conseguido deleitar os mais finos paladares. Prova disso, tem sido suas visitas ilustres, como Brad Pitt e Whitney Paltrow. Fomos super bem recebidos pela Beatriz, que está no comando do restaurante, e junto com a mão esperta de sua mãe, Maria Teresa, tem conseguido fazer uma mistura perfeita entre a tradição italiana com os produtos e temperos de Mendoza. A atenção da equipe foi impecável e carinhosa, preocupada sempre dos mínimos detalhes. Além da deliciosa comida, visitamos a Cava, onde estão guardados os tesouros. Vinhos com mais de 20 anos de guarda, que por suas características, também podem ultrapassar vários milhares de reais. Depois desta linda velada foi momento de aproveitar nosso hotel. Existem diversas alternativas de hospedagens, que vão desde hotéis internacionais 5 estrelas até hostels. Nós ficamos no Walter Hotel Mendoza Curio Collection, by Hilton, o primeiro hotel, a adega do continente. Localizado no centro da cidade, permite percorrer os alrededores facilmente. Conta com um completo café da manhã, modernos quartos, e a possibilidade de fazer degustações na adega do hotel. Uma das coisas características dos irmãos argentinos são essas massas dulces, as facturas, as médias lunas. Se você vem para a Argentina, com certeza vai querer experimentar, porque são assim. Uma delícia! Você vai se apaixonar! Outra das coisas que me surpreendeu nesta viagem, é que Mendoza conta com uma bela produção de aceite de oliva. Então, nada melhor que visitar uma olivícola e conhecer a experiência. Você gosta de aceite de oliva? Sabe onde eu estou? Estou na principal, na número 1, olivícola no mundo, e você vai conhecer comigo. Pois é, estamos em Laúr, a olivícola número 1 no mundo. Eu não sabia, mas uma oliveira pode viver tranquilamente mais de mil ou dois mil anos. Estas oliveiras foram plantadas há mais de 135 anos. No começo, todo o processo de produção de azeite de oliva era feito artesanalmente, com montas de pedra, puxadas por animais e também por máquinas a vapor, para conseguir tirar o suco das olivas. O processo de extração de azeite é bem delicado e deve ser feito com muita habilidade, já que pode se oxidar facilmente, perdendo suas características ou simplesmente ficar amargo, sendo impossível seu consumo. Com a incorporação de tecnologia, todo esse processo tem se simplificado enormemente, obtendo um aceite de oliva de qualidade internacional. No museu, é possível observar artefatos usados na produção tradicional do azeite, assim como outros elementos interessantes, como este livro de contabilidade da época. Aqui também são produzidos azeites balsâmicos, que passam por um processo de guarda em barricas para acrescentar outros aromas e sabores. Falando em sabores, logo determinado o percurso de produção e guarda do azeite de oliva, fomos convidados a fazer uma degustação dos diversos tipos de azeite e azeites, acompanhados de uns patés, queijo e uma taça de vinho. Horário de almoço e, como sempre, é uma ótima opção aproveitar os restaurantes das vinícolas, mas não qualquer restaurante. O nome já dá para entender o conceito do restaurante que resgata os sabores dos cinco tipos de solos e mistura, de acordo com a época do ano, com legumes, hortalizas e a clássica comida típica argentina, como carnes, empanadas e sobremesas acompanhadas de doce de leite. A chef Patrícia nos conta o grande segredo que foi perguntar aos donos o que comiam de criança, quais eram os sabores e temperos e, desde aí, chegar a uma apresentação refinada, cheia de deliciosas preparações, que foi premiada com uma estrela Michelin. O restaurante fica na vinícola do Uriguchi, Family One Makers, onde nos encontramos com os irmãos Hector e Pablo, os donos da vinícola. Mas, tal como o nome ressalta, toda a equipe é uma grande família. Pablo foi super gentil comentando de primeira mão todo o processo da fabricação dos vinhos. Foi muito legal encontrá-lo com uma taça na mão, percorrendo a vega, imaginando novos sabores do vinho de autor. Já Hector demonstrou ser um ótimo conhecedor de aeroportos e conexões internacionais, devido a suas constantes viagens para posicionar o vinho argentino no mundo. Uma ótima alternativa é visitar a planta de produção, onde conhecemos mais sobre os vinhos, como são armazenados e deixar para depois um momento de tranquilidade para visitar sua linda lagoa e barreiras e se maravilhar com as imagens da vinícola. Depois de um merecido descanso, é momento para se preparar para a noite. Fomos visitar a famosa Casa Vigil da bodega El Enemigo. Desde o começo, você percebe que este restaurante é de alta gama. Escolhemos o menu de 10 passos, que inclui 10 degustações de vinho e 10 petiscos, que são apresentados pelo garçom, como também pelos sommeliers. A gente está experimentando um menu de 10 passos. Chegou no da carne. Eu indico o menu de 10 passos para quem é um apreciador de vinhos, já que existem outras alternativas, com menos passos e menos vinhos. É importante fazer a reserva com antecedência, já que o restaurante é muito concorrido e tem bem merecida a sua estrela Michelin. Uma das características da nova tendência dos vinhos em Mendoza é resgatar características próprias da região, como os diversos tipos de solo, tentando que a guarda em barricas seja a menor possível, para assim aparecer as características próprias e não estar muito influenciadas pela madeira, o que sem dúvida muda e bastante o sabor e os aromas do vinho. Um exemplo ainda mais profundo é a produção de vinhos orgânicos, que tentam aproveitar todos os elementos da natureza para fazer vinhos mais naturais, respeitando ao máximo o meio ambiente. Foi assim que visitamos a vinícola Alpamanta, que desde o começo surpreende com uma arquitetura imersiva. Simplesmente a arquitetura daqui é impresionante, você pode aproveitar uns mirantes, já te vou mostrar um pouco mais, mas é lindo, lindo a arquitetura, está super bem feita, é uma arquitetura biodinâmica, ou seja, aproveita toda a energia do sol, e não só isso, a paisagem que tem aqui você vai amar. Alpamanta significa amor pela terra, começamos com uma degustação de frios e também de vinhos, apoiados neste curioso artefato. Olha só que coisa maneira esse artefato que ele está nos passando, vou te mostrar como que funciona, tá? Ah, que legal, tá vendo? Aí você consegue pôr sua taça, e aí você vai me perguntar, para quê que é isso? Aí você vai pôr esses coisinhos aqui, e aí fica muito mais fácil. Olha que legal, tá vendo? Aí já estou com meus queijos, presuntos, salames, opa! A grande mesa central é um bumerangue, com analogia de que tudo que vai, volta. Os donos deixaram uma cápsula do tempo, bem no meio da construção, como um presente para as gerações futuras, que será aberta em 2072, 50 anos depois de enterrada. O que será que ela esconde? Se você tem um palpite, me deixa nos comentários. O almoço deixamos para encerrar com chave de ouro na vinícola Wentalawainz. Acabamos de chegar aqui em Wentalawainz. Olha só, e fomos recebidos com um José. E o visual está lindíssimo. Você vai gostar desta vinícola. Vale muito a pena o caminho. E olha só, as parreiras estão verdinhas, com os cachos bem recheados. Então, vamos conhecer um pouco mais da história desta vinícola. Refrescante. Mas antes de almoçar, percorremos a adega e suas modernas instalações. Uma ótima oportunidade de conhecer em profundidade os vinhos deles, é participar de uma degustação das diversas cepas do vinho. E falando a verdade, mais que uma degustação, foi uma aula para apreciar corretamente os vinhos. Acabou nossa degustação e agora vamos experimentar um delicioso almoço nesta vinícola que realmente é lindo demais e tem muito, muito para te surpreender. No amplo restaurante, fomos recebidos por uma equipe de garçãos e sommeliers que nos explicaram cada um dos pratos. Eles têm uma interessante proposta de menu, onde você pode escolher a vontade entre entrada, prato principal e sobremesa. Eu escolhi uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. Esta proposta culinária resgata as comidas típicas dos povoados que foram habitando Mendoza, desde os originários até as recentes migrações. E é claro, não podiam faltar os vinhos para acompanhar estas deliciosas preparações. Bom, estamos aqui no restaurante da vinícola e eu estou me achando no Brasil. Vou te falar que 80%, por não falar 90% das pessoas que estão consumindo aqui neste restaurante, sabe de onde são? Brasileiros. Eu entrevistei um casal de São Paulo e eles compartilharam sua experiência para saber por que é interessante vir para Mendoza. Galera, aqui estou com uns amigos brasileiros, vocês são de onde? São Paulo. São Paulo, cidade onde eu morei e eles estão percorrendo Mendoza. Então, nossa pergunta é por que um brasileiro deveria vir para Mendoza? Bom, começar pela paisagem que é maravilhosa, pela experiência gastronômica e pelos bons vinhos. Muito bem. Eu entendi que você foi para Santiago. Foi? E aí? Por que Mendoza? Eu achei Mendoza. É um pouco mais tranquilo. É uma cidade moleque. Eu acho que para aproveitar os vinhos aí do clima, tem mais de canto. Aqui é diferente de Santiago. Não de Santiago, mas de Santiago. Mas aqui eu gostei muito da paisagem, como meu amigo disse, a paisagem que eu gosto. Quanto tempo é o necessário para percorrer esta cidade? Quanto tempo vocês acham que é legal? Três a quatro dias. Três a quatro dias. Muito bem. Então, se você quer dar um bem bolado, conhecer Santiago do Chile e Mendoza, aqui está a boca dos paulistanos. Adeu! Adeu! Como sempre, eu gosto de percorrer as barreiras para me sentir o mais próximo da origem dos vinhos. Mas tinha algo que chamou minha atenção. Uma das curiosidades são essas redes que vocês estão vendo aqui. Eu não tinha visto nunca na minha vida lá no Chile, mas aqui em Mendoza tem um fenômeno climático de muito granizo. E essa rede é basicamente para proteger a barreira dessas rochas de granizo que caem por aqui. Agora que já conhecemos bastante sobre este destino, é importante te passar algumas dicas. Começando pela conectividade. Acho que voar com a Jetsmart foi muito interessante, já que o processo de embarque tanto no Chile como na Argentina foi muito tranquilo. O avião vinha lotado tanto na ida como na volta. Então, garanta com antecedência suas passagens. Como muitos brasileiros estão combinando os destinos de Santiago e Mendoza e muitos faziam o percurso de carro, esta alternativa é muito mais conveniente. Não só pelo tempo da viagem, que é realmente curto, mas também pela segurança de não ter problemas na estrada, que muitas vezes fica interditada por questões climáticas. Uma dica importante é montar bem seu roteiro, já que a Jetsmart tem quatro voos por semana. Segunda, sexta, sábado e domingo. Você pode viajar com RG ou passaporte. E para quem gosta de carimbá-lo, é uma ótima sacada. O clima é bem parecido entre Santiago e Mendoza. Então, não terá que se preocupar por ter roupa extra. Existem diversas alternativas de hospedagens, algumas no centro da cidade e outras nas mesmas vinícolas, caso você queira ter uma experiência ainda mais sofisticada. O bom de ficar no centro da cidade é que tem várias alternativas de alimentação, locais para fazer compras de souvenirs e também para brincar no casino. Os traslados são curtos, normalmente de meia hora desde o centro da cidade. Mesmo que existem aplicativos como Uber ou Cabify, nem sempre é das melhores opções para ir até as vinícolas, já que podem te levar, mas o retorno para a cidade nem sempre é tão fácil. Então, nossa dica é contratar um taxi turístico, que vai sair mais caro, mas você fica tranquilo que a ida e a volta estarão garantidas. Também é possível contratar alguns tours onde além de poupar no traslado, você também consegue que a programação de reserva, tanto nas vinícolas como nos restaurantes, seja bem mais tranquila. Se você está indo de forma independente alugando um carro, deve lembrar que na Argentina também é proibido dirigir se você bebeu álcool. Eu fui testemunha que existem blitz na estrada, então não se arrisque em vão. Tanto nos restaurantes como em algumas degustações, é normal deixar gorjeta de 10%. Mas o único problema é que ela deve ser paga com dinheiro. Não aceita incluir gorjeta no cartão de crédito. É bem provável que você vai querer comprar vinhos ou azeite de oliva. Eu acho uma excelente ideia, mas lembre que existe um limite de garrafas que pode trazer para o Chile. E se está só com bagagem de mão para trazer na cabine do avião, não há problema. Mas é importante que elas venham bem embrulhadas para evitar qualquer tipo de inconveniente. Uma das maiores dúvidas é respeito a qual tipo de moeda levar. Bom, até o ano 2023, muitos escolheram se fazer uma transferência na Western Union e depois retirar o dinheiro na Argentina. Nesta viagem, fomos orientados a fazer o pagamento com cartão de crédito ou Waze e trazer dólares que são bem aceitos. O Dolar Blue ou Dolar Turismo já está com um valor bem similar com o valor do dólar oficial. Então, não tem tantas vantagens como antes. O Laiki Chile viajou pelo convite da Jetsmart e Emetur entre Mendoza Turismo e Aptur, associação de periodistas e comunicadores de turismo do Chile. E bom amigos, desde Mendoza estamos encerrando mais um capítulo de Laiki Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.